Família, cheguei aqui já, tô na porta aqui, ó, pra buzinar, quem aparecer eu vou falar pra ser cúmplice, pra me ajudar a pegar, a gravar, enfim, desligar o carro aqui, aí eu sei mesmo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó, tá gravando, desliga, eu trouxe um monte de presente pra Giovana, aí eu quero que você me ajude a filmar, tá, segura aí, eu vou levar só aqui, os outros vão ser surpresas, não, todos são surpresas, essa aqui é surpresa também, o carro não quer fechar, família, pode fechar, Oi, vamos lá, tem vídeo por favor, tem vídeo por favor, deixa o portal A Giovana tá lá em cima? Tá, que lindo, obrigado A Giovana tá lá em cima? Obrigado Eu tô falando isso, vai dar na boa? Vai, não, vou tá A Giovana tá lá em cima? A Giovana tá lá em cima? Oi? Olha o que eu dou pra você. Bom dia. Pra mim? É, se demorar muito eu acho que o meu senhor vai roubar. Tá, por que você trouxe? Nada, eu só tô assim, você não ficou com a minha melhor amiga, né? É pra mim? Pra você. Pra mim? É. Só tá meio morrendo assim porque o carro tá quente, né? Aí você tem que tacar uma aguinha, cuidar. Tá. Gostou? Não. Eu gostei, só que você deu isso por alguma coisa. Nada, toma. Não tem, Felipe. Tá bom, toma. Vai cuidar. É pra mim mesmo? É. Você comprou pra fazer vídeo? Não, eu tô sendo fofo com você, toma. Pra mim? É, não vai nem agradecer esse esse ano. Não, obrigada, mas você tá estranhando. Pra mim. Luiz, você quer pra você? Eu quero, dá pra mim então. Não, não. É pra mim mesmo? É, é seu. Tá bom, obrigada. O que você falou pra câmera? Nada. O que você falou pra câmera? É pra mim mesmo. O que você tem a dizer? Eu amei muito, só que eu acho que ele... Esse aqui é dinheiro? Não tem dinheiro. Eu juro que eu não tenho dinheiro, mas eu amei. Eu amei muito, achei linda. Mas por quê? Tá, tá, vamos lá. Mas por que você tá gravando então? Vamos lá, tchau. Por que você tá gravando? Porque é um momento especial. Eu vou ser idiota. Deixa eu aviar. Depois eu faço o resto. O negócio é o seguinte, a gente tá ali na cozinha, só tem um filmando, porque é o seguinte. Eu vou fazer uma coisa pra você, só que você tem que fechar o olho. Não, eu não confio com você. Não, fecha o olho. Não, eu não confio com você. Então, eu vou lá embaixo. Na hora que eu voltar, você tem que tá com os olhos fechados. Não. Vai. Não, eu vou gostar da cara. Vai sim. É coisa boa? Coisa boa. Você vai gostar, confia. Ó, vou lá buscar. Vai, volta. Gente, eu não sei qual que eu vou levar primeiro. Eu acho que eu vou levar... Ó, pra ela gostar de primeiro, eu acho que eu vou levar um cebolinha e um unicórnio. É uma boa. Vamos lá. Ai. Gente, quanto urso. Foi uma nota, viu? Foi uma nota de dinheiro aí. Então, faz favor, deixa o like, viu? Tô pedindo o mínimo. Vamos lá. Ó o Raul carregando a motinha dele. Ó o povo aí. Bom dia, povo. Gente, olha o que eu comprei pra Giovana. Que lindo. Parece você. Você me chamou de cabeçudo? Ele tá falando do chifrudo. Eita. Ó, você cala a sua boca. Você cala... Vai, é boi de roupa, né, filho? É boca não. Tá bom, então. Boi de roupa. Boi de roupa. Vamos lá. Bom dia, povo. Giovana, tá com os olhos fechados? Vai, fecha o olho. Fecha o olho e vira de costa. É comida? É, vira. Não é, não. Você vai gostar mais que comida, confia. Não, vira de costa. Não, não tô com fechado. Não, vira de costa. Calma aí. Peraí. Não, ainda não. Pode virar. É um unicórnio e um cebolinho. Não, isso eu sei mesmo. Por quê? É pelúcia, tô. É pra você, ó. Não tem preço, eu tirei. A Jennifer falou que parece eu. Ela me chamou de cabeçudo. É verdade, mas por quê? Porque sim, pra você. As flores. Eu vou fazer rápido. Não é possível. O que é? É dinheiro, eu não tenho. Também não tenho dinheiro. Eu gostei. Gastei tudo. Gostou de cebolinha? Gostei muito, mas eu não tenho dinheiro. Felipe. Você não gostou? Devolve. Eu gostei. Você quer uma cebolinha, avô? Eu gostei, eu gostei. Eu sou a Mônica? Eu gostei. Ai, meu Deus. Ai, então tá bom. Tá, eu gostei. Gostou? Mas eu não tenho dinheiro. Eu só precisava de cem mil, cara. Mas tá bom, então é isso. Tá bom? Tchau. Depois eu vou falar que eu vou falar com você. Família, o negócio é o seguinte. Chegou na parte final do vídeo, já escureceu. A gente tá lá na piscina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Enfim, tá tudo lá na piscina. Eu pedi o açaí pra ela. Na hora que ela descer pra pegar o açaí, eu vou pegar e eu vou mostrar os ursos pra ela. Então é isso, família. Família, vambora. Daqui a pouco o açaí tá chegando. Acho que vou dar uma pulada na piscina. E é isso, cocô de cofre. Vambora, vambora. E é isso, família. Vai, ó. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se não chegar na parte final do vídeo aí, ó. Quero ver se você já deixou o likeão. Se você não deixar o like e não tiver comentado, a tela vai ficar toda preta. Opa. Esquece. Gente, peguei os açaí. Na verdade é um açaí e um milkshake. Giovana, vem cá! Aí eu coloquei o carro pra dentro também, gente. porque já tá de noite, é perigoso. Deixa eu pegar a raiz andela. Ô, Gi! O quê? Vem cá! Aqui, ó! Aqui! É o quê? Vem cá! Ah, de novo! Vem cá! Vem cá! A história de gravar minha cara, o que que você quer? Vem cá! O que que você quer? O que que você quer? Ó, olha aí em cima do carro. Você não gosta de açaí? Olha aqui o açaí, ó. Ojo! Aí, ó. Pra você. Dei cá que ela não gostou não, hein? Não, eu gostei muito, eu amei. Só que... Tão agredando demais. No final do vídeo vai ter alguma bomba. Não, ó. É o seguinte. Aqui tá o açaí e o milkshake. O milkshake? Dois. Chinchinho. E, ó. Nossa, eu queria tanto experimentar o gosto do milkshake. Não. Precisa experimentar? Não. Deixa eu ver se tá bom. Não. Deixa eu ver se tá bom. Experimenta. Não, dá aqui. Não, Felipe. Se você fazer isso, eu te dou uma surpresa ainda maior. Eu te amei ainda maior! Sim ou não? Vai deixar experimentar o gosto? Eu sinto o gosto, não, não. Não? Se eu ver, dá lá. Cheio. Eu não vou sentir? Eu pedi com chocolate. Ovo maltinho, é só de chocolate isso aí. Ah, não pode, cheio. Achei que o horário que deu hoje. Agora, ó, eu vou fazer aqui. Vem cá. Vira de costa. Fecha o olho. Oxi! Vira de costa. Tá bom. Espera, não vai. Dá um passo pra trás. De costa. Vai mais. 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 Você vai levar pra onde? Agora, vira. Vira. Ah, é pra virar pra lá. Calma aí. Tem um sapo aqui dentro de alguma coisa. Tem, tem um sapo. É tudo seu. Você comprou? Comprei. Comprei. Junto com os cebolinhos e com o licorne. Por quê? Porque eu achei que você ia gostar. Você gostou? Calma. Ó, um caiu aqui embaixo ainda, ó. Calma pra pegar todos, senão... Pega por aí. Senão vai cair. Tá, deixa eu... Sério? Um, dois, três, seis, sete, oito... Dez ursos? Dez ursos. Montar um... Ah, tinha um embaixo aqui, ó. Esse aqui é o Garfield. Esse aqui é outro lá. Esse aqui era o Muguios. Esse aqui é o povo do seu humor. Eu acredito que seja assim agora. Não. Não sei. Calma aí, não se mexa. E aqui tem outro. Exatamente. Gostou? Gostei, muito. Pera aí. Três ganhados, mas eu gostei muito. Obrigada. Muitos ursos, velho. Quanto você vai botar um ursos? Foi metade do nosso salário embora. Mas o ursos é muito caro mesmo. Gostou? Muito. Por que tudo isso? Não sei. Era só você. O que vai ter? Tá, quem vai ter você falando aqui? Nada. Quem vai ter no final do vídeo? Ô, o Renac aí. Nosso filho, gente. Tá, quem vai ter no final do vídeo? Nada. Você gostou? Esse foi o vídeo. Tá, quem vai ter no final do vídeo? Eu não sei que vai ter uma bomba. Não, não tem bomba. Alegria. Tá, quem vai ter? Não, eu só vou finalizar o vídeo agora. Pra finalizar, o que mais? Família, esse foi o vídeo. Se você gostou, eu deixei. Mas é uma bomba, Felipe? Não, porque agora você vai ter que fazer um pra mim, né? Tá no povo, vai comigo. Tá bom. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Me fala se você tem melhor amigacinho que comprar 10 usos de pelúcia pra vocês. Obrigada, seu feliz. Obrigada. Quando tá feliz, você beija os outros? Beijo. Todo mundo que eu beijo. Ah, você limpou. Beleza. Família, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o like. E é isso. Até o próximo vídeo. Ô, chega. Beijo. Até o próximo. Tchau. Tem que parar com esse bolo de beijar, tá, gente? Amigo.